Tá com meu peru, 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 peru Fais só me ameal O que acha ninguém é bela pra brincar com meu filho? O que acha ninguém é bela pra brincar com meu filho? O que acha ninguém é bela pra brincar com meu filho? Tão lá no meu barco, olha, pega a visão Brincando com o peru, meu bichinho de estimação Olhei pela janela e avisei minha vizinha Menina carinhosa brincando com essa gelinha Aí não perdi tempo pra eu ficar tinto O que acha ninguém é bela pra brincar com meu Peru, peru, peru Peru Peru, peru